O Senhor se faz presente, salve-me príncipe satã, irei ao altar, glória e louvor a ti satã, nas alturas do céu onde reinas e nas negruras do inferno de descansas. Ó satã, és tu que inspiras o meu verso desafiante, ó Deus dos pontifícios cruéis e dos demônios. Olha como a ferrugem roia mística a espada do arcanismo Miguel, que já sem pena e se despenca no vazio. Não vai ver luz na mão do orgulhoso Jeová, como uma chuva de palo e dos mistérios de planetas apagados. Ó fascinante satã, teus filhos degenerados estão espalhados e celebram Cotuíca em seus esconderijos secretos. Teus pontifícios tradicionais são como pastores cegos, viciados, infames, mágicos, presunçosos, envenenadores e párias. Tu podes orgulhar-se a satã, da tua multidão de fiéis tão perfilhos como tu desejaste. Este mundo que te negas, tu habitas e reinas nele. Tu veceis-te a satã, aos Jeová dos sacerdotes. Glória e louvor a ti, ó Onipotente satã. Ó rebelião, ó matéria, ora pronópolis. Amém. Glória e louvor a ti, ó Onipotente satã. Glória e louvor a ti, ó Onipotente satã. Glória e louvor a ti, ó Onipotente satã. O que é isso? 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 O que é isso?